Cerca de 20 policiais tiveram um dia inteiro de lazer promovido pelo 24º Batalhão da Polícia Militar, uma forma de homenagear as militares. Teve maquiagem, um café e almoço para elas. Dedicamos um dia especial para elas, foi um dia total para elas de lazer, foi totalmente de lazer para elas. Hoje é um dia muito especial para a gente, é o nosso dia a dia, a nossa profissão já é um pouco estressante. Então para a gente é uma valorização, um reconhecimento do nosso trabalho. Todos nós estamos muito felizes porque foi uma coisa de surpresa, nenhuma de nós esperávamos isso. E em nome de todas as policiais femininas do 24º Batalhão, nós agradecemos ao Comando por essa iniciativa. E aí E aí E aí